Boas pessoal, aqui é o Sebastião e sejam bem-vindos a mais um vídeo e desta vez estamos aqui para gravar mais um vídeo que é para vos avisar que ontem foi o meu aniversário, mas como eu não tive cá, desculpem porque tive a festa, claro que não podia vir desculpem, mas já sabem que dia 29 de Janeiro tenho anos, e é isso, este vídeo é só para vos avisar que ontem tinha aniversário e desculpem por não ter vídeos quase nunca, mas já já como sabem eu tenho escola, claro, por isso já sabem deixem um like, partilhem e subscrevam-se, fui, obrigado